Oh Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Deus todo poderoso, Pai Oh Deus, nós te agradecemos, Deus, porque nos momentos mais difíceis, Deus, o Senhor sempre está conosco, Pai Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque quando pra nós, Deus, não tem saída, quando pra nós não tem solução, Pai Quando nós não podemos ver, Deus, um caminho, quando pra nós talvez parece que não há esperança, Deus Oh, o Senhor se revela, Senhor trabalha, e nós podemos ver as suas mãos, Deus, o seu cuidado, Jesus, no nosso dia a dia, Senhor Desde as coisas mais simples, Deus, oh Pai, nós podemos sentir, Pai, que o Senhor é conosco, e o Senhor tem cuidado de nós, Pai Oh Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, porque quando nós estamos cansados, nós podemos encontrar descanso em Ti Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve, repousando em mim E se eu passar, meu Pai E se eu passar, meu Pai Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Segundo estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve, repousando em mim Aleluia E se eu passar, meu Pai E se eu passar, meu Pai E se eu passar, meu Pai Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso E se eu passar, meu Pai E se eu passar, meu Pai E se eu passar, meu Pai Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Aproveita esse momento agora e fala pro Senhor tudo aquilo que tem te deixado afim Tudo aquilo que tem deixado o seu coração ansioso Fala pra Ele tudo aquilo que você tá esperando pra amanhã Que são seus planos, seus desejos Entrega tudo nas mãos do Senhor Ele está aqui, Ele tá com os ovos inclinados Pra ouvir a sua oração Aproveita esse momento e descansa nos braços do Senhor Jesus, tudo aquilo que está deixando o meu coração ansioso Pai, eu coloco nas tuas mãos Deus, eu sei que os teus planos Os teus planos são maiores que os meus planos Pai, eu sei que aquilo que o Senhor tem pra mim É muito maior do que eu possa pensar ou imaginar Pai Ó Deus do Cristo, eu coloco tudo nas tuas mãos Deus, que o Senhor esteja, Deus, no controle Pai das nossas vidas, Deus Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Recaio de novo em tuas mãos 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 Recaio de novo em tuas mãos